E aí galera, beleza? Bom, hoje estou aqui na loja da Chip Art Pra mostrar pra vocês, né? Meio que ajudar vocês a montar um PC dos sonhos O PC que você sempre quis da vida Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que monta aqui Como que você faz pra montar, beleza? Então a gente também vai ver o preço final, como é que vai ficar aqui no boleto também 10 vezes Mas a gente vai montar um PC top Pensei que rode todas as configurações no Ultra Então vamos lá A gente também não vai pegar os mais caros, tipo um i9 Porque não é necessário pegar um i9 pra conseguir rodar um jogo de hoje em dia, né? Então vamos lá Acho que eu vou pegar aqui, né? Eu já dei uma olhadinha Eu tava em dúvida aqui dos 7700 ou 7700K Eu vi que o clock do 7700K é um pouco maior Né? O cachê é igual Mas o clock é um pouquinho maior Que tem 4.2 E o 7700 tem 3.3 3.6 E também tem esse aqui, né? O Intel de oitava geração Que é essas novas que tá vindo Ele tem 3.2 clocks Também é menor Que o 7700K Porque o 7700K Ele é liberado, né? Pra fazer o overclock Daí O clock dele é um pouco maior Mas aqui a gente já pode ver que vem um water cooler Então A gente vai colocar este daqui mesmo Ele tá um pouquinho caro aqui no chip art, né? É padrão Mas fazer o que acontece Agora a gente vai ter que pegar uma placa mãe até que boa Porque com um processador desse aí A gente não pode pegar uma dessa daqui, né? Que é a mais básica Também a gente pode, mas Mas se a gente quer uma coisa boa, né? Não pode pegar uma dessas aí A gente quer ver o detalhe dessa daqui Como é que é Eu não sei se essa aqui é a placa que vem, né? Que é a da imagem A gente pode ver que tem uns LED aqui bem louco Vamos ver quanto é que é De repente a gente pega essa aqui mesmo Ó, tá 900 e pouco Essa aqui também é uma placa mãe Bem boa Dá pra você colocar, né? O Duas placas de vídeo Se eu não me engano É, duas placas de vídeo E eu não sei se dá pra colocar SSD Mas eu acho que dá aqui Tem um slot Então a gente vai pegar essa daqui Vamos pegar essa daqui Que não é tão cara assim como essa daqui, né? Mas tem uns LEDs e tal Mas também não é necessário, né? Bom, já que a gente tem um 7700K Vamos botar um watercooler Watercooler Eu tô em dúvida aqui Entre o da GameMax Eu acho que eu vou pegar da Corsair A Corsair é uma marca confiável Eu confio bastante Mas o da GameMax Tá um pouco mais barato, né? E também tem uns LEDs aqui Vem com dois coolers Ó, vem uns LEDs bem da hora até E aqui Vamos ver os detalhes Da Cooler Master Da Corsair, na verdade O da Corsair Não sei se vem cooler Eu acho que não Quer dizer, não sei se vem LED Eu acho que não Mas a gente pode ver Que é bem bonito também, né? Mas acho que eu vou pegar esse aqui Mesmo da GameMax Porque eu achei bonito ali Os detalhes em RGB que ele tem O fã Acho que seria o fã do gabinete, né? É isso aqui Dá pra decidir depois Também não sei se eu vou pegar Memória RAM É uma coisa bem importante Hoje em dia A gente pode ver Que a memória RAM Tá muito caro Muito caro mesmo Aqui a gente pode ver A mais simples Seria 8 GB Tá 570 Mas eu vou pegar aqui Uma de 16 Que tá bem caro Mas a gente quer fazer Um PC que rode tudo, né? No Ultra Então vamos fazer aqui Já tá com uns 4 mil aqui Mas Mas fazer o que? Infelizmente essa crise aí Tá difícil pra aguentar Beleza Aí de placa de vídeo A gente vai A gente vai ter que dar uma Uma caprichada aqui Na placa de vídeo, cara Eu tava pensando em pegar uma 1080 Mas 1080 Mas 1080 Hoje em dia Tem As 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 anteriores Né? Da 1080 Ela também roda A maioria dos jogos Então eu tava pensando em pegar Essa aqui Strix Que é uma placa bem bonita A gente pode ver que tem os RGB Aqui e tal Eu acho uma placa bem bonita E também muda bastante o preço, né? Ela aqui tá Mil e pouco Não, três mil e pouco E aqui tá Quatro mil Tá quase Mil e cem a mais Então Acho que eu vou pegar essa Deixa eu ver essa daqui Essa aqui ela tem 8GB, né? Essa aqui também tem 8GB de EVGA Mas Se a gente for comparar o preço aqui Essa aqui acho que fica mais Mais top E tem essa daqui também Que é da NVIDIA NVIDIA eu acho bem bonito É uma das placas mais bonitas que eu acho Acho que eu vou pegar essa daqui da NVIDIA mesmo Eu acho uma das placas mais bonitas que existe, cara É a da NVIDIA Então eu vou pegar aqui Essa daqui da NVIDIA A gente pode ver que essa 1080 Que é da NVIDIA também é mais cara, né? E essa 1070 Ti Que a gente vai pegar É uma das mais baratas que tem E a da NVIDIA, né? Beleza O HD vamos pegar de 1TB padrão, né? Pra nós Só fazer os backup e tal Os SSD Eu queria pegar aquele SSD Que fica Integrado no computador Então Aqui a gente Integrado na placa-mãe, na verdade Então esse aqui a gente não vai colocar Porque Depois Futuramente Se a gente quiser A gente bota o update ali, né? Já direto Na placa Na placa-mãe O gravador Isso aqui Hoje em dia ninguém muda mais E também Acho difícil alguém não ter em casa Um desses aqui solto Aqui a fonte A gente precisa pegar uma fonte boa Porque precisa alimentar bastante coisa, né? Então eu tô pensando aqui Em pegar uma de 600 watts Acho que essa daqui é boa De mil acho que É muito Muito Como é que eu vou dizer? É muito desperdício, sabe? Porque a pessoa paga É certo que tem como você tirar os cabos e tal Aqui é o preto Eu gosto Ah, aqui tem o branco também, ó Bom, mas eu acho que o preto vai combinar mais, né? Com o nosso Com o nosso Com o nosso Com a nossa montagem E também E também a gente pode ver que tem os RGB aqui na frente Que dá aquela impressão de infinito E eu acho muito bonito Então eu vou pegar esse aqui mesmo Beleza Monitor eu não vou escolher Eu só vou pegar mesmo o computador Mas se você quiser, né? Se você quiser montar esse computador caro demais Nessa crise Eu aconselho você não pegar, né? Monitor e comprar um externo e um fora Sei lá Aqui Vamos botar Aqui não vou botar nada, né? Vem com o Windows 30 dias Bom, o preço que a gente chegou foi esse aqui, né? Se você quiser montar um computador hoje em dia Que rode tudo Nessa crise que tá muito difícil Principalmente nas memórias RAM Tá muito complicado Comprar memória RAM hoje em dia Tá muito caro E também a placa de vídeo, né? Mas por causa da memória também E por causa das pessoas que estão comprando muito pra minerar Daí fica muito complicado a gente conseguir comprar Os gamers, né? Conseguir comprar o computador Por menos de tanto Com uma boa configuração, né? Aqui a gente pode ver que ficou 8.040 81 centavos Caiu o microfone A gente pode ver aqui que ficou 8.040 Com 81 centavos Ficou até que bem caro Olha Mas pra essa configuração Na verdade eu não vou dizer que ficou barato Mas ficou razoável, né? Pra alguém que monta um computador desse Provavelmente tem dinheiro pra comprar, né? Então a gente já Já meio que assimila isso Mas pra quem não tem dinheiro Provavelmente não vai botar um Um i7, né? Ou qualquer um Desses próximos Tipo O 7700, né? Ou Um i5 de oitava geração Alguma coisa assim Não vai botar esses mais superiores Vai botar Sempre os mais baixinhos Tipo Um i3 Um i5 Esses que estão mais na nossa faixa de preço Então era isso Espero que vocês tenham gostado Era mais pra mostrar aqui pra vocês Como é que monta o computador dos sonhos Muita gente tem vontade De montar um computador assim E E ter, né? Então eu fiz aqui mais pra ver o preço Provavelmente Vou colocar um também na Na pichal Um vídeo aí Pra mostrar pra vocês O computador dos sonhos lá também E E E é isso então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se você quer que eu continue, né? Colocando o da pichal E até o próximo vídeo Valeu Falou